Romanos 11, 36, o Senhor de Silvano colocou para nós ali, porque dEle, Jesus, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. O pastor Bios pregou que se nós nos revestirmos do Espírito Santo, se nós nos revestirmos das armaduras do Espírito Santo, nós vencemos a carne. Tudo coopera para nós vivermos na preguiça, na distração, na preocupação, no mundanismo e a vida passe e nós nos encontremos despreparados quando parar de bater o nosso coração. Mas graças a Deus que estamos sendo orientados, culto após culto. Porque dEle, então, nossos ganhos serão consagrados ao Senhor. Porque dEle significa, eu vou receber o que Ele merece, eu vou tomar tudo o que Ele me oferece. Ânimo, sabedoria, força, eu vou receber tudo o que Jesus merece. Nessa semana é importante que você receba toda a sabedoria que Jesus merece para um bom testemunho, amém? Toda a prosperidade, toda a saúde, todos os dons, toda a paz, toda a alegria. Porque dEle, então, eu recebo tudo o que Jesus merece. Andando com Ele, isso é o mais importante, irmãos, a comunhão com o Senhor, por Ele, andando com Ele e para a glória dEle. Então, nós vamos receber tudo o que é dEle, andando com Ele, para que Ele seja glorificado. Deus não é glorificado se nós não estamos cheios do Espírito. Deus não é glorificado se o seu corpo não sara. Deus não é glorificado se você não prospera. Deus não é glorificado, por quê? Porque Jesus morreu para que você tenha uma vida abundante. Então, nessa noite nós vamos orar juntos. Eu recebo tudo o que Jesus merece. Andando com Ele, para dar um bom testemunho, amém, amados, para a glória dEle. Como é que você vai dar uma semana de glória para o Senhor? Deixando fluir da sua vida o melhor de Cristo. E como é que nós vamos fluir essa paz, essa alegria, esse amor, esse bom testemunho? Como é que você vai abrir a sua boca os sinais prodígios, maravilhos, milagres? Como é que você vai abrir a sua boca os mistérios celestiais, se você não recebe tudo o que Jesus merece? Isso é na hora agora de nós nos enchermos, irmãos. Porque a semana que nós vamos enfrentar será cheio do Espírito Santo. Cheio da sabedoria, cheio da graça. Aí, irmãos, com aquilo que Ele nos serve, nós podemos servir a Ele. A Bíblia diz em Hebreus que só podemos servir ao Senhor se tomarmos a graça. Aí nós conseguimos. A graça é o poder para obedecer e para vencer, prevalecer e reinar em vida. Você, nessa semana, brilha a luz de Cristo. Reina sobre os problemas, sobre a carne, sobre o pecado. Reina sobre a doença. Vamos ganhar os familiares sem palavra. Vamos tomar aquilo que é do Senhor, para a glória do Senhor. Ele fica tão feliz, irmãos, quando você recebe o que Cristo merece. Porque aí você fica cheio. E aí você vai diante de Golias, na força, na fé, na sabedoria do Senhor. Não na carne, não na boa vontade, não na religião. Mas você vai revestido, porque você sai para trabalhar. Senhor, eu recebo a sabedoria que Cristo merece, para que Ele seja glorificado. Eu recebo a prosperidade nesse dia, que Cristo merece, para que eu possa ser generoso. Amém, irmãos? Se você não recebe, você pisa no sangue de Jesus, porque Ele morreu para você receber. Ele dá, mas você recebe. Se você puder, venha até a frente, eu quero orar junto com você. Não saia daqui com nenhuma área deficiente. Não saia daqui com nenhuma área vazia. Mente vazia? Oficina do diabo. E mente cheia do Espírito? O diabo não chega perto. Então, se encha da paz que te pertence, amém? Se encha da sabedoria que te pertence. Se encha da saúde que te pertence. Pela fé. Vamos nos encher agora? Até transbordar. Pessoas que estiverem à nossa volta, que entraram em contato conosco nessa semana, vão sentir essa unção. Porque será tanta que rios fluirão no nosso ventre. É pecado sair da igreja sem tomar tudo aquilo que o Senhor nos dá. É pecado sair daqui fraco, vencido pelo pecado, vencido pelos problemas, vencido pela carne e pelo diabo. Você nasceu para vencer, para a glória do Senhor. Quando você vence, Deus é glorificado. Deus seria glorificado se eles depenassem o carro do Bruno e desaparecessem com ele e não devolvessem. Como é que ele ia dar o testemunho que Deus devolveu o carro? Que ele clamou. O Leandro estava aqui com o coração assim. Carlos, estou aqui no culto, mas tiraram o carro do meu sobrinho. Falou, vamos orar. Já mandei no zap. Vamos orar. No outro dia ele falou, Carlos, encontraram o meu carro. A gente fica tão feliz, né irmãos? Vamos orar, irmãos. Deus quer que você seja cheio de tudo aquilo que Jesus conquistou. Jesus conquistou uma vida cheia de sabedoria, de amor, de bondade, do fruto do Espírito Santo. E você tem que fluir muito disso, irmãos. Você não pode ser uma casa vazia. Você precisa ser uma casa cheia do Espírito, da alegria, da paz, do amor. Quem chegar até você tem sabedoria, tem revelação, tem mistério. A tua sombra cura enfermos. O Senhor nos chama para ser cheios da prosperidade e para a generosidade. Alguém vai chegar em você. O que a Bíblia diz, irmãos? A ninguém devais coisa alguma. Quem crê que a unção de Deus nos faz obedecer esse mandamento? Quem crê que Deus está nos conduzindo para uma vida que você não vai dever nada para ninguém? O que diz em Efésios? Que você vai ter de sobra para repartir. Quem crê que você vai conseguir obedecer esse mandamento? Que você vai ter de sobra para repartir. O primeiro a dar uma cesta básica. O primeiro a pagar uma conta de uma pessoa. O primeiro a avistar o órfão, a viúva. Quem é que crê que Deus vai te prosperar para a generosidade? É tua obrigação ser próspero. É tua obrigação ser saudável, viver 120 anos e ganhar esta geração para Cristo, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é luxo, é básico. Ser cheio da sabedoria é o básico. Ser cheio da alegria celestial, onde você vai? Aquela atmosfera de alegria. As pessoas começam a sair da depressão, porque é um são que sai em você eles pedaços do jogo. Irmãos, vamos receber o que Cristo merece agora. Andando com Ele para a glória? Dele. Quem olhar para você, vai ver Jesus. Quem falar com você, vai receber algo do Senhor. Porque onde Jesus ia, Ele deixava a pessoa sem pão, irmãos? Deixava? Onde Jesus ia, Ele deixava o doente doente, irmãos? Onde Jesus ia, tinha uma pessoa no cemitério, endemoniado, Ele falava, deixa isso aí outra hora a gente vê. Não. Onde Jesus ia, Ele liberava o céu na terra. E Jesus disse, quem crê em mim, para as mesmas obras. Menos do que isso é religião. Jesus não te chama para ser um religioso. Jesus te chama para ser imagem e semelhança e exercer domínio. Pai, nessa noite, nós nos revestimos de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Uma vida santa, humilde, fome e sede da Tua Palavra, da Tua Presença. Recebemos agora sabedoria de Deus para lidar com os problemas. Nos revestimos agora da alegria do Senhor que é a nossa força. nos revestimos da pureza de Cristo para renunciar, como José, às tentações. Nos revestimos agora das revelações, como aquelas que o Senhor deu para Daniel e maiores ainda, para podermos interpretar enigmas na vida das pessoas. A Tua Palavra diz que o Senhor nos dá espírito de sabedoria e revelação, espírito de temor, espírito de humildade, espírito de sabedoria, porque é do Senhor que vem dom de adquirir riquezas. É do Senhor que vem o dom de curar enfermos. Então agora, Pai, nós recebemos o que Jesus merece. No nosso corpo, Pai, tudo o que Jesus merece para a glória dEle. Eu sei que quem vem a nós, Pai, precisa ser curado. E Jesus quer tanto curar os enfermos, Pai. Quem vem a nós, meu Deus, precisa tanto de uma resposta, precisa tanto de se voltar para Cristo. E há em nós uma unção que quebra aquelas cadeias que impedem elas de se virem e de voltarem a Cristo. Há em nós uma eficácia. Há em nós uma unção. Há em nós uma sabedoria. Há em nós um espírito excelente, Pai. Isso não é para a nossa glória. Isso é para a glória do Senhor. Pai, nós saímos daqui como uma casa cheia da Tua glória. Cheia da Tua paz que nos pertence. Pai, o nosso corpo agora, que é o tempo do Espírito Santo. Jesus merece um corpo saudável. Jesus merece, Senhor, um templo limpo. Jesus merece, meu Deus, servos generosos. Jesus merece, meu Deus, um povo santo, remido, cheio do fruto do Espírito Santo. Jesus merece uma igreja gloriosa, de boas obras, zelosa. Jesus merece um povo animado, um povo preparado para o arrebatamento. Jesus merece uma igreja que evangeliza, que sabe como ganhar multidões para Cristo. Jesus merece um povo humilde, quebrantado, um povo simples, um povo que sabe conversar, que sabe tratar, que sabe perdoar, que sabe renunciar ao pecado, às tentações. Pai, nesse momento nós nos revestimos. Estamos recebendo agora, para essa semana a provisão. A sabedoria que Jesus merece, a prosperidade que Jesus merece, a saúde que Jesus merece. As respostas que vamos dar ao abrir da nossa boca, consolará muitos, curará muitos e abençoará muitos. Somos canais de glória. Somos luz do mundo e sal da terra, Pai. Aonde nós formos, vai haver milagres, Senhor. Aonde nós formos, Senhor, vai haver conversão, vai haver restauração. Aonde nós colocarmos nossos pés, vai haver mudança. Mas para a Tua glória, Pai. Para a Sua glória, nós revestimos a glória. Qual área que você está perdendo a batalha? Diga, Jesus não merece que eu faça isso. Jesus não merece que eu envergonhe Ele assim. Jesus não merece que eu fique angustiado, preocupado, chateado o dia inteiro. Jesus não merece que eu seja uma pessoa triste, quando o mundo precisa ver a alegria do Senhor. Jesus não merece que eu seja uma pessoa irritada, quando o mundo precisa ver o amor de Cristo. Então eu recebo agora, o testemunho que Jesus merece. Eu recebo agora, a força para dar o bom testemunho. Eu recebo agora, capacidade. Para um desempenho sobrenatural. As pessoas ficaram impactadas, pensaram que sou eu. Mas eu vou dizer para eles, não sou eu, é Jesus na minha vida. Isso não vem de mim, nem da minha consagração, nem do meu estudo. Isto é Jesus Cristo que me faz assim. E você quer Jesus? Eu vou orar por você, você vai receber Jesus também. Pai, eu profetizo que quem entrar em contato conosco vai ficar impactado. Eu profetizo que quem conversar conosco vai ficar impactado com a unção de Deus na nossa vida. Eu profetizo que quem chegar doente perto de nós vai ficar impactado com o teu poder de cura divina, meu Pai. Senhor, nós somos solucionadores de problemas. Nós somos reveladores, Senhor. Nós temos o Espírito que decifra enigmas. Nós resolvemos a crise por onde nós passamos, Pai. Nós marchamos triunfante e os nossos ganhos são consagrados ao Senhor. Há em nós uma sabedoria celestial que é maior que os ataques das trevas. Há em nós um poder para renunciar tentação e vício. Há em nós uma eficácia para ajudar pessoas, meu Pai. Há em nós uma eficácia de semear no ano da crise e colher cem vezes mais. Nós somos perseguidos pela vitória. Nós somos, meu Deus, perseguidos pelo melhor dessa terra. Ideias divinas, celestiais, vêm sobre nós. Revelações. Ânimo. Nós temos um ânimo tremendo, meu Deus. Nós temos bom ânimo. Nós temos bom ânimo e nós temos êxito em tudo o que fazemos. Nós recebemos, Pai, o que Cristo merece. Por isso somos bem-sucedidos. Nós sabemos que a nossa obrigação essa semana é ser bem-sucedidos. Nós sabemos que a nossa obrigação essa semana é dar muito fruto, meu Pai. O Senhor conta conosco, Pai. Nós não teremos uma semana medíocre. Nós não teremos uma semana de desgraça, derrota. Mas uma semana onde o Senhor vai ser glorificado, Pai. Essa semana o Senhor será engrandecido, Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cada segundo nosso, Pai. Cada respiração nossa é para a Tua glória. Cada palavra que sair da nossa boca é para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, missionário de Selma, porque não está aqui. Pensa agora naquela pessoa que está em casa. Há uma atmosfera aqui. Você que entrou doente, seja curado. Você que entrou aqui desempregado, endividado, receba a prosperidade. Você que entrou aqui caindo em vício, em pecado, seja liberto em nome de Jesus. Você que está com a Tua família destruída, é Teu direito, custou o sangue de Jesus. A Tua família não é do capeta, não é do satanás, a Tua família é do Senhor Jesus Cristo. Isso é Teu. Receba e diga a minha família, servirá ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós queremos agora, Senhor, contar diante de Ti, Senhor, as petições que é que constam, Senhor, neste livro, neste caderno.